Bom, e a lembrando também, quem puder ajudar, pode fazer a doação pro canal, viu? É importantíssimo, né? A doação pro canal é importantíssima, porque a gente também precisa. Opa! Ô meu Deus do céu! Ô Jesus! Nossa Senhora! Você viu aí, galera? Você viu aí que perigo? Nossa Senhora!